Atenção mulherada que gosta de se cuidar, cuidar do corpo, né? Estética também tem aqui na Perfil Aco Academia no Mojulado. Nossa fisioterapeuta na Perfil Aco aqui, a Núbia, tudo bom? Tudo bem. E aí, o que tem aqui na Perfil Estetic Center aí pra mulherada que tá afim de vir aqui e ficar mais bonita, né? Parece verão ainda, né? Claro, aqui a gente tem o bronzeamento artificial, a cama de bronzeamento, o Invel, que é a parte de infravermelho longo, a parte de emagrecimento, celulite. Temos aqui o Endermo, a parte de vácuo, onde também a gente vai tratar celulite, flacidez, dá um up em tudo. E a parte do corrente russa, que é mais pra celulite também e enrijecimento muscular e de pele também. A gente tá também com serviço de facial, não sei eu quem faço, mas tem uma esteticista facial também. Então, assim, serviço completo. Então, demorou pra você fazer uma sessão de bronzeamento artificial e outras coisas aqui na Perfil Estetic Center. Telefone 47901433. Ou então tem o site www.perfilwafa.com.br. Até semana que vem. Voltamos. No jornal O Diário de Mogi, todo domingo, tem a página especial da Beats. Coluna escrita e fotografada por Anderson Magalhães. Um especial do quê? Verão. Verão. Você vê pessoal com menos roupa na praia, na balada. Você vê na página especial de verão, todo domingo, no jornal O Diário. Promoção Férias do Cinema. Nós do Circulação, parceria com o portal, com a revista eletrônica Fatomogi.com e também com a Centerplex, Mogi e Suzano, fizeram essa promoção que há três semanas divulgamos o primeiro vencedor dessa promoção, que levou pra casa um par de convites pra assistir qualquer sessão do Centerplex Mogi ou Centerplex Suzano. Um par de ingressos. Agora, eu vou falar de mais duas pessoas que levaram esse prêmio pra casa, tá? E podem ir assistir qualquer sessão, qualquer filme. Como era? O que tinha que fazer pra participar? O que tinha que fazer pra participar? Fácil, muito fácil. Era só ser membro da comunidade do Orkut de Circulação. Só. Não foi? Não é membro? Bom, seja membro, entra lá na comunidade, que aparecerão outras promoções com certeza. Eu tenho dois nomes aqui, dois membros da comunidade do Circulação, duas mulheres. Duas mulheres, por sinal, que a produção aqui selecionou. É a Patrícia Guazelli. Patrícia Guazelli. A letra aqui tá uma maravilha. Patrícia Guazelli é a primeira vencedora. Patrícia, parabéns. Levou pra sua casa aí um par de ingressos pro Centerplex. E também Andréa Ribeiro da Mota Ferreira. Outra vencedora também que levou um par de ingressos pra assistir o Centerplex Mogi ou Suzano em qualquer filme. Que filme que tá passando no cinema? Eu Sou a Lenda, né? Do Will Smith, né? Tá passando PS, Eu Te Amo. Tá passando Alvin e Os Esquilos. Muitos filmes legais pra essas férias. E as duas, a Patrícia e a Andréa, elas vão de graça. Uma faixa. Só porque eram membros ali da comunidade do Orkut. Só por isso. Mas perdeu, perdeu. Bom. Bom. É isso aí. Promoção. Ah, ó. E a Andréa e a Patrícia têm até o dia 22 de fevereiro pra pegar os convites na rua Rui Barbosa, 217, primeiro andar. O endereço tá aqui no GC. Fica na rua da Regine Peugeot. Confessor na Regine Peugeot, tá? É isso aí, ó. No próximo bloco, chiclete com banana. Uma entrevista com o Bel, vocalista, no maior show do ano de 2007, aqui em Mogi. Sai daí. Empresário, saiba que o mês de janeiro é o mês para você fazer a opção tributária da sua empresa. Existem três tipos de regime tributário. Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Simples Nacional nem sempre é a melhor opção. Antes de você fazer a opção, peça para a sua assessoria contábil fazer um simulado para você. E somente após análise do resultado desse simulado, de forma consciente e segura, você deve fazer a opção. Pois, caso você cometa um erro, você corre o risco de amargar 12 meses de prejuízo financeiro tributário. 12 meses. Podendo consertar isso somente em janeiro de 2009. Portanto, a hora de você se decidir é agora. E não se esqueça, Simples Nacional nem sempre é a melhor opção. Essa era a dica que eu tinha para você, empresário. Espero poder ter te ajudado. Tchau. Se você ainda não fez o vestibular, não tem por que ficar parado. Com o vestibular digital da Brascubas, você escolhe o melhor dia e hora para fazer a sua prova. E começa já a transformar a atitude em profissão. Com a Universidade Brascubas. Respeito a sua inteligência. Na Autoescola Campus, você aprende a dirigir na prática com técnicas modernas e eficientes. Autoescola Campus, a sua melhor opção. A vida se faz de momentos felizes com a família e os amigos. Há mais de 10 anos, a Steaks proporciona esses momentos com seus produtos e serviços. Além da distribuição do incomparável Shopping Germânia, da produção de gelo e espetinhos, a Steaks realiza churrascos de várias empresas da nossa região. Então, falou em churrasco, pensou em Steaks. E Steaks, o seu churrasco com mais sabor. E Steaks, o seu churrasco com mais sabor. E aí, churrasqueiros de plantão, tomou ele de volta. Fazer uma brincadeirinha diferente hoje. Fugiu um pouquinho do churrasco tradicional. Então, eu criei o X churrasco. Vamos experimentar, vamos ver como é que fica. Contrafilé. Cortei em postas. Vamos trabalhar essa carne da forma tradicional. E o nosso acompanhamento para o X churrasco. Uma berinjela inteira. Que a gente vai estar preparando ali na grega também. Eu ralei cinco tipos de queijo. Provolone, mussarela, tipo reino, golga e gorgonzola. Mas vamos dar um banho de queijo aqui nessa carne. E vamos retornar esse espeto aqui, lá para a churrasqueira. Então, esse aqui é o acompanhamento do nosso X churrasco. Um pouquinho de alho picado. Um pouquinho de vinagre. E uma pitadinha de azeite virgem. Adivinhem quem veio para degustar o nosso churrasquinho de hoje. Nada mais, nada menos que o Felipe Almeida, nosso grande amigo. Esse negócio está ficando, né? Estou sócio do quadro aqui. Hoje, contra filé com queijo, né? Os quatro queijos, né? Cinco queijos. Cinco queijos. Cinco queijos. E a berinjela na brasa. Coisa ruim, né? Vou começar aqui, posso? Fique à vontade. Bom, isso é isso. Quer saber mais sobre a Steaks? 4790-4474. Ou então, entra no site, né, Chico? www.steaks.com.br Estamos lá à disposição, segunda a sábado, das 9h às 15h, às 17h30. É isso aí. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, bom.